praça situada na localidade de laranjeiras praia de laranjeiras município de balneário camburiu data da filmagem 23 de dezembro de dois mil e vinte e três às 14 horas esse aqui é um monumento relacionado à pesca então tem uma rede aqui uma rede no caso feita arquitetalmente em ferro daí os pescadores em volta e os peixes no centro ali ali ficam os teleféricos chamados aqui de bondinhos do parque do parque interpraias no caso e aqui tem mais um monumento o monumento este que intitula a praia de laranjeiras aqui tem a guarda municipal que é uma câmera de vigilância no caso quando eles veem qualquer coisa de errado eles anunciam por este equipamento aqui tem microfone acoplado o pessoal descendo tirolesa de bondinho e aqui a praça bem bonito local aí e ali é o acesso à praia no caso e aqui tá bike zona que eu tô andando